Fala galera do canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje galera estamos aqui no Deliverment Simulator porque hoje vamos jogar com nosso querido amiguinho Samuka, Samuel, mas bom, ele também está gravando tá, mas bom, eu vou ensinar pra ele como jogar esse jogo, entendeu, você está muito fraco bom, vamos lá, se você quiser ver o vídeo dele, o vídeo dele está no canal dele, vou deixar o último vídeo que ele postou na descrição, tá, se a gente estiver na descrição vai nos comentários que vai estar lá, entendeu, tá mas bom, é, eu estou com um pouquinho de energia aqui e, calma aí, vamos cara vamos, vamos, eu estou aqui de professor para ensinar ele como jogar esse jogo, tá, na verdade é bem simples, tá e, aí, então botou muito pra trabalhar, aí, perfeito, nossa, mas eu vou com um pouquinho ah, eu estou com um lugar não olhando errado, meu Deus, deixa eu perguntar ele quanta força ele tem, né, deixa eu ver aqui opa, troquei, deixa eu perguntar ele aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto de força ele tem ah, dá pra saber, só que eu vou ver aqui na classificação, deixa eu ver, ele tem 26, olha, deixa eu falar pra ele que ele consegue pegar esse aqui, ó você consegue pegar esse só, é só um, né, que ele consegue, né, porque esse aqui é 25 bom vou falar aqui pra ele, eu vou farmar se você precisa de ajuda, me chama outra ilha bom, por enquanto ele vai dar umas farmadinhas na dele e se vocês quiserem ver o que ele está fazendo, cara passa lá no canal dele, tá bom eu já falei, ele está aqui na descrição, o último vídeo que ele postou e aí e, ó, eu também, o nome do João também está na descrição, né sim então vamos lá, vamos dar uma farmadinha, galera e eu vou tentar pegar 200 trilhões e eu já volto com vocês e, bom, galera, se vocês vieram me perguntar e falassem ah, Javi, por que você não está dando pets pra ele, sendo que você tem pets OP galera, basicamente o trade ainda não chegou no jogo, aqui, ó você pode ver aqui em configurações no último ali, ó no último está trading que dá pra dar que é trade, né mas está falando que está som, ou seja ele vai chegar ainda o trade nesse jogo e eu botei meu trade só pra amigos, entendeu só pra friends ou seja, só com você eu vou mandar trade pros meus amigos mas quando chegar o trade aí eu vou mandar uns pets pra ele tá eu vou mandar os melhores pets que existem no jogo até agora que são os pets de Rebirth, entendeu mas bom vamos lá, estão quase com os nossos 200 trilhões, né que eu vou dar Rebirth, é claro que eu vou ficar lá junto com ele né mas vai demorar mano olha vai demorar, galera mano bom basicamente eu vou precisar de acho que 20 milhões ou 25 milhões pra poder comprar o pet de Rebirth por que, galera? o pet de Rebirth é bom pra quando você for dar Rebirth por que, galera? o pet de Rebirth é permanente ou seja, se você dá Rebirth você não perde ele é que nem esse pet raro que eu consegui ele tem ele tem power-ups ou seja, ele tem tipo duas vezes energia duas vezes força duas vezes token, entendeu ele tem power-ups os de os de Rebirth também tem power-ups né que também ajuda a gente mas é um pouco caro, galera 2 mil de tokens e os tokens você usa com Rebirth, né você faz com Rebirth mas bom vamos lá pra pro evento, galera porque aqui é onde a gente vai farmar, mano se liga, galera eu tô com 254 trilhões e 14 milhões de força e eu vou pausar aqui vou farmar e eu já volto com vocês bom, galera eu ainda não acabei os nossos 200 e poucos trilhões mas eu vim aqui pra avisar o Samuka que existe aquela área muito roubada tá é ei mano tem uma área muito AP que você pode ir meu Deus se inscreve Oreo área muito AP que você pode ir lá e e farmar entendeu, cara? entendeu, cara? tô falando aqui pra ele eu vou falar que essa daqui é essa daqui do portalzinho é se ele comprar que ele consegue ó, louco eu já tenho dinheiro compra e vem pra cá na verdade nem você nem compra né você não gasta dinheiro eita, ele foi deixa eu ver cadê ele aí, cadê ele aí, aqui mano essa essa área é muito roubadinha né mas bom vou continuar farmando aqui e voltamos bom, galera para de farmar e já estamos com 18 milhões é muita coisa e vai demorar um pouquinho para chegar em 20 poucos milhões cara é muita coisa mas a gente já está farmando aqui no hot dog né no road dog que está dando muito 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 e eu vou farmar aqui, cara eu vou farmar pra caramba aqui nesse hot dog já que a gente já está muito boladão aqui olha o samuquinha como já está o bichinho já está com 7 milhões de energia o louco mano rapidão o bichinho o louco velho bom, galera eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui tipo, o vídeo está muito grande e lembrando o canal do samuquinha vai tentar ir na adescrição deixa eu só para terminar de farmar aqui tá e esse vídeo está acabando então senta o dedo nesse like que é muito importante tá bom saiba disso que importante sentar o dedo nesse like então vai se inscrever e se inscrever também no canal do samuca e beijos até mais tchau tchau Obrigado.